Conquiste um AP pra chamar de seu mundo e uma vida pra chamar de seu sonho. Venha morar na região de Itaquera, próximo à Avenida Jacu Pêssego, com acesso fácil a tudo. Aqui você vai estar perto da Unifesp, Carrefour, Açaí e Parque Raul Seixas, com muito verde e tranquilidade ao seu redor. E o melhor, curtindo toda a modernidade do Espacio San Regis da MRV, o primeiro lançamento do Complexo Alameda dos Pêssegos. Um residencial que tem tudo pra te encantar. O conforto do elevador, a economia da energia solar, a segurança monitorada por câmeras e uma linda área de lazer que você já vai receber equipada. Não seria um sonho ter tanta qualidade de vida de um jeito que cabe no seu bolso? Então aproveite os super descontos de até R$ 29 mil e outras condições especiais de lançamento do Espacio San Regis. Clique aqui, converse com os nossos corretores agora mesmo. Clique aqui. Clique aqui.